Meu sonho sempre foi ser cientista, sempre trabalhar com ciência. Aí eu fui para a Viçosa, a Federal de Viçosa. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ter as aulas de Biologia, Evolução das Espécies, Bioquímica. Quando você vai estudando, você começa a questionar a existência. Você não começa a questionar a existência de Deus, mas você começa a pensar, gente, será que de fato, assim, você veio do nada, né? E sempre me interessei muito pela palavra. Buscava ler, ler a Bíblia e conhecer mais a fundo. Porém, tinha algumas respostas que eu não conseguia encontrar. E foi durante esse tempo que eu me afastei. Não queria mais saber de buscar a Deus. A minha vida ficou um pouco sem rumo, né? Nós tínhamos um conhecimento muito pequeno, assim, da Bíblia, né? A gente tinha uma ideia muito genérica, assim, de algumas histórias. Mas acho que nem um terço ou muito menos, né? Acho que nem 10% do que a Bíblia tem. Então, era muito superficial a nossa informação. A palavra de Deus diz que o conhecimento é um bem muito precioso. Afinal, todo um povo pode perecer se não souber de onde vem e, principalmente, para onde vai. E são esses os principais questionamentos que surgem na vida de qualquer ser humano. A Bíblia oferece respostas para muitas dessas perguntas. E quando estudadas junto à ciência, as histórias e profecias bíblicas ganham ainda mais força. Um dia, ele estava procurando na internet, né, programas a respeito de história, de lugares. E aí, ele descobriu o programa Evidências, né? E aí, ele me mostrou o primeiro episódio. A gente gostou bastante, né? E eu continuei assistindo todos os outros episódios que tinha do programa. Eu acho que, inicialmente, foi o contexto histórico, assim, que nos chamou a atenção, né? E foi a forma que a gente começou a estudar, a aprender e querer saber cada vez mais a respeito da Bíblia. Comecei a notar o que ele estava falando, né? Na época, ele estava falando os fatos históricos que comprovavam a existência da Bíblia e tal. Eu duvidava, tipo assim, não acreditava que era um livro de fábulas, mas eu não acreditava que tudo aquilo ali que estava ali era real, na verdade. Aí, eu comecei a checar, jogar no Google mesmo, para ver se aquilo ali era verdade. Aí, eu descobri o que era. E eu comecei a ver aquele homem falando e eu fiquei assim, poxa, interessante, né? Ele está falando coisas que eu nunca tinha escutado. A respeito do conhecimento até histórico, que foi o que mais me chamou a atenção. De falar sobre os reinos da Babilônia, Medo-Persa, aquela questão toda. E eu fiquei, poxa, parece que esse homem tem bom conhecimento da palavra. Nesse momento, as minhas respostas começaram a ser respondidas. A Novo Tempo se preocupa com a formação integral do ser humano. Programas como Bíblia Fácil e Evidências oferecem conhecimento embasado bíblica e cientificamente, pois Deus pode ser notado em muitos detalhes da história. E essa parceria entre ciência e religião tem servido para atrair ainda mais pessoas aos pés de Cristo. Quando eu passei no mestrado, eu estava vendo a TV. No dia, eu estava vendo a televisão de novo e vi de novo a TV Novo Tempo. Aí, eu fui e falei assim, nossa, esse ano vai ser um ano de mudança na minha vida. E uma das prioridades que eu tenho que colocar é Deus. Eu acho que a Novo Tempo trouxe para nós, assim, ela é como um... É um alimento espiritual, assim. Eu acredito que é isso, assim. A gente precisa desse contato diário, né? Seja por rádio, pela televisão, pela internet. Mas a gente precisa desse alimento diário para a nossa fé. E nós entendemos que quando Jesus nos abençoa, nós temos que abençoar outras pessoas também. E nós vimos que a TV Novo Tempo é esse veículo de bênção.